oi 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 pessoal se lá de milho no balde ó olha essa fermentação fantástica combinação perfeita capinha sul, novo, folhoso selais de milho e concentrado tudo junto e misturado para burrer eu venho a presa come com uma beleza para comer melhor tem que fazer isso aqui tem que misturar para não escolher a quantidade que você mais come para não sobrar no cu não coloca mais sempre coloca menos e se faltar você repõe sim eu coloco também ração fresquinha sobrar no cu você tira olha essa maneira olha essa combinação como é isso aqui pode não com mais nada essa aqui é a borregada ó aqui é automático ó só abrir a porteira repare bem ó não precisa fazer mais nada ó os maiores já sabem né eu quero compartilhar com vocês antes de colocar alimentação eu coloquei de manhã cedo coloquei o mesa a mesma quantidade de alimentação a diferença que eu coloquei com a selagem de capinhaçu ó vendo entra sozinho e olha bem o que sobrou vendo sobrou esse aqui do coxo ó só talo então retirado os talos todinho limpar o coxo bem direitinho e agora eu vou repor a alimentação agora é fim de tarde ó não deixa mentir ó para que manejo sensacional ó e olha que essa borregada que sentiu bastante viu sentiu muito mesmo tava bem melhor porque faltou meu concentrado que ficou 15 dias sem concentrado né e o concentrado borrega desse desse dessa altura de crescimento né não pode faltar mas acabou a faltando e agora ele tá em recuperação novamente a gente né para recuperar o peso e a qualidade os demais estão aqui fora tem muitos ainda que tem um muito saudável aqui olha o borregão bonito eu vou pegar o carro de alimentação vou colocar aqui aqui vocês vão ver que maravilha e aí o que é pessoal eu posso trazer as ovelhas só para tirar as ovelhas dos borregos porque os grandes já sabem entrar porque eles não sabem então colocar no gosto aqui ó uma distração para elas conto isso você faz bem tudo e aqui ó e aqui o manejo tá pronto tá vendo o borreginho que restava com os mais pequenos coloquei para dentro as mães estão no curso alimentando e quanto isso a borregada tá aqui ó a borregada tava muito bonita né muito mesmo mas que nem eu vou repetir a vocês aqui faltou concentrado né para mim aqui e aí eu sei mais eles novinho negócio que eu me concentrado eu posso também é o que vai ajudar o animal a desenvolver aí tava comendo só o capim verde e um pouquinho de esse lado de capim né aí não tava comendo bem aí era sentido bastante agora que tem recuperação novamente a borregada aqui ó mas agora tá comendo super bem tá vendo aí é que agora para passar a noite ó se passou o bando aqui coxinho aqui aí ficou bom que os pequenininhos fica para cá tá vendo os pequenininhos vem comendo aqui ó olha aqui olha aqui sepa de borreco aí ó lindo demais né tá vendo ninguém botando para ir no posto é importante né saúde demais agora como que a beleza não come aqui fala para falar bem tem como engordar aqui uma alimentação dessa tem como engordar o capizinho verde passado na hora capim novo bem folhoso celular de milho com grão dentro e o concentrado com você tá girando aqui por enquanto né eu tenho pouco ainda tá para passar o concentrado tá girando aqui em faixa para cada animal 200 gramas né eu quero colocar agora pelo menos 500 gramas para eles aqui porque ele precisa se recuperar né porque senão vai se atrasar porque a mãe agora né então mas então aqui o leite é um pouco é insuficiente para eles aqui então eu preciso suplementar o animal para crescer bem né olha que cena maravilhosa olha que imagem linda aí ó olha aqui esse aqui é um macho olha aqui burreco macho olha aqui burreco lindo 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 hein a cabeça dele bem o cara que tá com esse gominho aqui ó você está em qualquer rebanho né esse aqui ó esse e aquele parece uma pareia que maravilha é como se fosse uma pareia igualzinho ó a mesma característica de um é uma fêmea família um macho um casal bom então esse foi o nosso vídeo hoje se você é novo no canal é novo por cá se inscreva passa a comprar seus vídeos diários aqui no canal deixa o like as demais opções fica a seu critério forte abraço até o próximo vídeo